Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Rating, Score Santander, exatamente isso. O meu rating caiu, o meu rating subiu, porque Leandro é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Boa noite Leandro, boa noite aos inscritos do canal Alta Renda. Leandro, com muita alegria, meu querido, mais uma vez, dizer para todos os inscritos e para os não inscritos que se inscrevam no canal, porque realmente as suas dicas são infalíveis. Olha só Leandro, como eu já tinha relatado várias vezes, que eu levei 11 anos que o Banco Itaú não me aprovava um crédito, 11 anos que o Itaú não me liberava um cartão de crédito e seguindo as suas dicas, que são dicas infalíveis, é como você sempre diz, se a pessoa seguir tudo o que você está dizendo e não conseguir nada, saia fora desse banco. O Banco Itaú me liberou o cartão Visa Infinity, com limite flexível. Está aqui Leandro, olha só, na minha mão, depois de 11 anos, ouvindo o que você diz, ouvindo as suas dicas, está aqui. Leandro, muito obrigado, tá? Uma boa noite para vocês todos. Gente, o Santander tem um sistema com o Score Rating e você usando a conta do Santander, você tendo aí como base os dados do Santander, o seu rating pode subir, pode cair. E agora uma novidade, o Santander usa como base o mercado, o Serasa, o Code, para poder analisar as consultas que você tem. Isso pode fazer com que o seu Score caia também. O Santander Rating, ele usa como base o comportamento que você tem com o banco e também com o mercado. Como assim o mercado, Leandro? Serasa, Code, excessos de consulta, pode derrubar o rating, pode cair aí a sua pontuação junto ao Santander. Hoje, trabalha de 1 a 9, sendo os pontos melhores, 7, 8 e 9. Clientes vinculado, médio vinculado e baixo vinculado. E aí você pode ter, então, sendo um cliente Santander baixo vinculado, o rating 7, no entanto, não ter grandes serviços com o banco. Ou seja, você é um cliente tomador, aquele cara que só tira do banco e não dá nada para o banco. E você pode ser considerado um cliente tomador. O seu Score Rating está em 7, mas você não ter, por exemplo, grandes limites, outros melhores cartões ou outros melhores produtos que o banco tenha. Você pode ser um cliente médio vinculado, ter excessos de consultas, risco de crédito alto perante o mercado e não ter grandes serviços com o banco. E você pode ser um cliente auto vinculado ao banco com o rating 7, 8 ou 9 e ser um cliente vinculado ao banco e ter bons produtos com a instituição financeira, como, por exemplo, um cartão Limited, um cartão Unique, um cartão Elite, um cartão The Free, outros mais, Decolar, Smiles, Advantage Mastercard Black, Smiles, Visa Infinity, entre outros mais, junto ao segmento do banco. Sendo um cliente com rating baixo de 6, 5, 4, 3, 2, 1, isso é um risco alto. Ou seja, o seu Score Interno com a instituição está muito baixo, o gerente pouco pode fazer para te ajudar neste caso, e é aconselhável que você reveja os dados de mercado, como, por exemplo, o que o Serasa fala de você perante o mercado, o que o Code fala de você perante ao mercado e o que você tem tomado perante ao mercado, como crédito, cheque especial, empréstimos, cartões de crédito, entre outros mais. Além de financiamentos, isso tudo pode fazer com que seu rating score caia. Além de ter vários produtos com o banco, Santander, por exemplo, como seguros, consórcios, investimentos, previdência, entre outros mais, somente isso não é suficiente. Então você poderá ter problemas caso você não controle ou não se eduque financeiramente perante o mercado fala sobre você também. Leandro, o meu rating no Santander é 4, o que eu devo fazer para melhorar isso? Você precisa entender como está o seu momento financeiro neste momento. Como que você se comporta perante o mercado? Como está o seu grau de risco perante o mercado? Puxando o relatório do Cisba 100 USR, o que você encontra aí? Qual é a sua renda? R$ 1.500? R$ 2.000? R$ 3.000? Quanto você deve para o mercado? R$ 10? R$ 20? R$ 30 mil? Meu amigo, você está com risco altíssimo. Leandro, como que eu faço então para reduzir e melhorar o meu score com o Santander, uma vez que eu amo o Santander? Primeiramente, você precisa se educar financeiramente, ver essas dívidas que você tem, começar a pagar elas para poder diminuir o seu risco. Trabalhar o Santander, movimentação, a conta como principal. Então, você é um auto vinculado, o banco sabe que você é um cara que usa muito a conta do banco. Então, você movimentando a conta, você tem os produtos do banco, você usa os cartões do banco, paga a fatura em dia, não faz parcelamento, dá a fatura. Ou seja, chegou lá a fatura de R$ 1.000, o banco te ofereceu lá para você parcelar. Você vai e parcela. É um problema. Você está fazendo um novo financiamento. Isso aí é um perigo. Leandro, eu quero unificar minhas dívidas então para ficar um contrato só com o Santander. É legal? Se você foi convidado pelo banco para unificar todos os limites em um só e você não vai perder os limites, é um problema. Porque você está fazendo um novo financiamento, tá certo? Seu score pode cair sim. Só que você não vai perder os limites se o banco te convidou. No entanto, a maioria dos clientes, eles convidam para unificar os limites e eles retiram parcial ou total limite. E aí você vai ficar sem os limites para usar. É um outro problema. Perder os limites e ainda fazer um novo crédito que vai cair seu score. Então, o legal é o quê? Que você pague a fatura 100% quando chega a fatura sem fazer o parcelamento. Sem pagar mínimo e sem parcelar o parcelado da fatura. Tá certo? Isso vai te ajudar muito no relacionamento com o banco. Movimentação financeira. Ter produtos. Investimentos. Serviços financeiros como seguro de vida, seguro residencial. Também é muito legal porque você está mostrando uma educação financeira cuidando do seu patrimônio. Você tem um veículo? Tem um seguro de veículo? Também é importante. Mostra que você tem preocupação em cuidar do seu patrimônio. Isso é importante também. Principalmente o Serasa diz isso junto ao novo sistema de score 2.0 do Serasa. E muitas pessoas agora melhoraram muito o score, principalmente depois que o Serasa converteu vocês em 2.0. Isso é legal porque mostra também que você perante o mercado está com a vida financeira controlada. Então, se você está com o score aí, por exemplo, bom ou muito bom, mostra que você vem mantendo adequadamente os seus pagamentos em dia, rigorosamente. E mantendo, então, a saúde financeira que você tem perante o mercado, tá certo? Está aí para você, então, sobre o score rating do Santander. Lembrando que consultas também podem derrubar o seu rating com o Santander. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, vamos para os abraços, então? Luiz Cláudio, um grande abraço, meu amigo. Luiz Moreira Ribeiro, um grande abraço. Lidiane de Oliveira, um grande abraço. Leandro Melo, um grande abraço. Rico Oliveira, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fica com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho